O coronavírus pode deixar sequelas. Mesmo após recuperação, quem teve covid pode continuar com alguns sintomas, como explica essa nutricionista. Então, geralmente as pessoas elas sentem cansaço, falta de ar, perda no apetite. As atividades rotineiras do dia a dia elas acabam ficando mais cansadas. As sequelas da mudança de paladar requer atenção especial. Essa questão aí do paladar, ela pode estar no início das refeições, ela pode estar usando alimentos azedos, como limão, balas de gengibre, que eles vão estimular a formação de saliva. E aí dessa forma ela vai poder se alimentar melhor. A Maria de Fátima sabe bem o que é isso. Conta que ela e o filho mais novo já tiveram covid. A costureira relata os sintomas e dos cuidados com a alimentação. Eu fui mudando algumas coisinhas, comendo mais verdura, né? Tomando bastante suco, tomando muito líquido. E fui indo, fui indo. Graças a Deus, fiquei boa, sem nenhum sintoma. Por aqui, a cozinha é o local especial para o preparo das refeições, que inclui desde um simples arroz branco, a frutas, verduras, legumes, hortaliças, carne vermelha. Tudo para manter o bom funcionamento do organismo. A alimentação aliada à nutrição pós-covid é importante para uma boa recuperação. A nutricionista clínica Ariane Fontes destaca a ingestão adequada de nutrientes para o bom funcionamento do sistema imunológico, que garanta a recuperação e imunização de sequelas. A gente reforça a proteína, tá? Onde é que nós vamos encontrar a proteína? No leite, queijo, carnes em geral, ovos, porque a pessoa apresenta um emagrecimento e uma perda da massa muscular. Variar os carboidratos, principalmente os integrais, que eles vão estar ajudando a restabelecer também a saúde. Então, a questão do líquido, a gente não tem costume de estar monitorando. Então, a gente pede que as pessoas, elas monitorem. Bebam de 8 a 10 copos de água por dia, tá? Para que possa se hidratar de forma correta.